Subir aí, Marcão? Começa a partida! Marcos, eu acabei de descobrir que você tem uma bola tatuada nesse graça aí. Olha só. Olha a Copa Sul no Fundo Desmobiliário. Eu fiz assim só pra Copa. Foi em especial pra Copa. Totalmente. Mas você tá parecendo louco. É algo assim. É algo assim. E é isso aí. Agora a última partida. A última partida desse... Como é que chama dessa... Dessas etapas. Dessa etapa. A última partida que vai, então, definir os próximos jogos, nas próximas fases. E eu trago aqui dois pesos pesados. Bici Fan e Rec Office. Não é isso? Exatamente. Então, Bici Fan e Rec Office, BRCR11, Rect11. Eita! Um abraço para o Ronaldo. O Ronaldo que toma conta do BRCR. Um abraço para o Michel Urman, que também toma conta do BRCR. Um abraço para o nosso queridíssimo Moise Politi, que toma conta do Rect. Rect? Rect. Ficou legal, hein? Rect. É importado de novo. É importado de novo. Então, vamos trabalhar, Marcos Corrêa. Por favor, Marcos Corrêa. Pedala, Marcos Corrêa. Pedala, meu filho. A gente tem aqui na nossa chave de lajes. Dois fundos de novo com aquela característica de um... O que é laje? O que é uma laje? Escritórios. Nosso setor comercial. Nós estamos numa laje aqui? Estamos em uma que... Aqui do lado tem... Não dá de ir. Ao redor aqui tem vários prédios, vários fundos imobiliários. Ah, eu já falei pelo vídeo lá também. Lá no fundo não. Vocês dá para... Ah, lá no fundo não. Dá para ver. A gente tem HGE ali na frente, tem o PVBI ali do lado. Tem bastante coisa. Então, vamos. Então, a gente tem dois fundos. Um com bastante idade. O BRCR já tem quase 10 anos. Você tem alguma coisa contra muita idade? Não, acho que traz experiência aqui, entendeu? Traz bastante portfólio. Obrigado. Obrigado. E o REC é o fundo mais novo. Ele ainda está se provando, mostrando a tese. Então, eu sou o BRCR, você é o REC? Pode ser. Só que aí eu vou torcer para o REC. É, então. Não faça. Não quer do braço, não quer do braço. Vamos ver aqui. Vamos lá. Não quer do braço, é futebol, gente. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, futebol. Então, começando com o nosso primeiro indicador de rentabilidade. O BRCR teve 0,54%. Ainda mais que teve pandemia, né? Também um setor que foi afetado. Sim. E o REC, menos 7,12%. Gol do Ronaldo e o Michel Guido, mano. 1 a 0, PCFAM? Dá para a gente ganhar, dá para a gente ganhar. Isso aí. Então, vamos. PCFAM, fica bom. O BRCR está ganhando. Vamos. Mas o nosso segundo indicador... Eu já falei isso, mas eu vou repetir. Sabia que o gestor do REC também trabalhou muito tempo atrás lá no BRCR, né? Ah, então mais um motivo para o REC. Então, se der um empate, nós podemos, né? Se der empate, a gente tem um motivo já para puxar para o REC. Vai empatar? Quem vai ganhar? O que você acha? Não, o REC vai ganhar. Vai ganhar. O BRCR vai ganhar. Não. A idade, a experiência vai ganhar. A inovação vai trazer uma visão diferente. Então, vamos usar o nosso imobiliário. Você está falando isso só porque ele tem imóvel lá perto da sua casa? Não, né? Há vários imóvels. Então, tá bom. Vamos lá. PVP médio. O BRCR ficou com 0,85%. E o REC? Um. Então, um. Gol do REC. Gol do REC. Moísa Polite. Gol naço. E acho que cotistas novos também é uma métrica interessante para saber se o fundo está ganhando popularidade ou não. Então, vamos ver. BRCR ganhou. Na vanguarda. 59.741 cotistas. Será que eu vou perder? REC ganhou 71.918 novos. Será que eu vou perder 2 a 1 para o REC? Olha lá, hein? A liquidez está interessante, hein? Está interessante. Isso aí eu acho que até certeza. Vai ser 3 a 1 aqui. BRCR com menos 15,09% e o REC atropelando sem dó nem piedade com 82,53%. Crescimento de liquidez. Crescimento de liquidez. O Ronaldo, o bicho é urba. Faz alguma coisa. Reaja, meninos. Reaja. O Moísa está colocando vocês no gol. 3 a 1 para o REC. Mas olha, a gente tem agora um tópico que é sensível para o REC. Os cotistas, eles tendem a falar muito sobre isso. Estão aborrecidos com isso, inclusive. Perfeito. Estão emburrados. Crescimento de rendimentos. Ou melhor, para o nosso caso. Descrescimento. Descrescimento de rendimentos. Se você não conhece a palavra, jogue no Google. Existe. Tá bom? O BRCR teve menos 4,64%. Porém, o REC, menos 31,56%. Moísa de Deus. Menos 31 não é possível. Aí é alavancagem. Aí é as... Emissões alavancais. É um cenário bem adverso. Exaplicadores adversos. Mas 3 a 2. REC, apesar disso, segue ganhando. Vamos ver. A gente tem agora as nossas taxas de emissões. Ai, credo. A taxa média das últimas 3 emissões. As últimas 3? O BRCR teve 2,89%. 2,89%. Como é ponto? Dot. 2,89%. Não, não. É point. Point? É. Nesse caso, fala point. Marcos. Vai na minha. Se vocês acham que é dot, escreve, Marcos. Eu acho que é dot. 2,89%. Ou se você quiser ainda ficar mais cheio de meditar no Brasil. Eu não vou. Coma. Inglês. C-O-M-N-A. Deixa eu ver se pega um pouco dessa inteligência. Pronto. Transfere para mim. Vai, voz da experiência. Viajada. Vai, vai. O que aconteceu? O BRCR foi com 2,89%. E o REC, 3,50%. E vai deixar empatar, meu querido? Não pode. 3 a 3. Pois e, por isso, o recorregou na emissão, meu querido. 3,50 contra 2,89. Agora, mais um tema delicado, eu diria. Eu quero falar que estava 3 a 1. Se o BRCR virar, o que eu vou falar lá em casa? Bom, esse próximo indicador tem o famoso temperinho da alavancagem. Xiii! Já até vi o que vai dar. Eficiência de custo. Xiii! BRCR com 22,55%. Número alto. Que é alto, hein? Mas... Ronaldo, baixa aí, filho. REC, 46,51%. Não, pelo amor de Deus. A virada histórica. Nunca tinha acontecido isso. 4 a 3. Estava perdendo 3 a 1. Virou 4 a 3. Ai, 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 ai. Agora, a gente vai para um tema não polêmico, mas a gente tem que ver como que vai funcionar. O que não é óbvio. A gente tem que entender se a gente tem que avaliar aqui a proposta ou a condição atual. O que eu quero dizer com isso? Taxa de administração e gestão agora. O BRCR, tecnicamente, tem uma taxa de 1,75%. X credo! É uma taxa... Tá errado! É absurdamente legal. Pede a auditoria porque tá errado, ó. Porém, ele tem um desconto... Contudo, todavia, entretanto... Ele tem um desconto em andamento aí. Sim. Em teoria, é até dia 9, desculpa, mês 9 de 2022. E é de 1,1%. Mas e aí? A gente considera o quê? Quanto que é do REC? 1,17%. Hum! Meu Deus do céu! Se a gente considerar a taxa de fato, o REC te ganha. Sim. Se a gente considerar a taxa com desconto, o BRCR ganha. 1,07%. Nossa Senhora! Bom, se a gente tá olhando o recorte de dois anos, o BRCR tem que ganhar, porque foi a taxa efetiva. Concorda comigo? Tem que concordar, né? Mas, se nós olharmos a taxa do regulamento, vale a que o REC te ganha. Não é isso? Olha, mas eu tô disposto a deixar do desconto, porque a gestão também falou que tem aí a ideia de postergar ainda mais essa taxa. Então, como a gente também tá olhando esse período de dois anos, eu tô disposto para aceder e deixar o BRCR ganha. Se você concordou com essa taxa. Boa, boa. Então, vamos fazer o seguinte, vamos deixar o BRCR com essa taxa, tá certo o BRCR? E o senhor já coloca logo um comunicado, baixa essa taxa de acreditivo, atenda aos anseios dos seus 200 mil cotidianos. Mas não é só a taxa que tem que baixar. Não? Você que tá assistindo tem que baixar a planilha também, tem que baixar o e-book do Fundo Imobiliário. Se você tá começando agora, tem o e-book de iniciantes também. É um rei do merchandising. Marketing pessoal. Marketing pessoa. Então, gol do BRCR, é isso? Gol do BRCR. É, porque o repórter temporal é esse, né? Como é que tá o placar? No placar ficamos, então, 5 a 3. E o último item? A gente tem agora de encaixa. E o BRCR tem 4,13%. Ah, então ele ganharia de qualquer jeito? Correto, 18,63%. Então, ele ganharia de qualquer jeito, mesmo, mesmo que tivéssemos dado o gol do Rect, ficaria 5 a 4. Não vemos, ficou 6 a 3. Então, BRCR, o senhor ganharia, mas baixa essa taxa de qualquer jeito, meu filho. O que aí resolve, definitivamente, esse problema? Porque quando tiver a Copa Sumo 2022, Copa Sumo 2023, os senhores não têm que passar por uma situação, uma saia justa como essa? Inclusive, acho que vocês vão deixar aqui no comentário, se vocês estão gostando da Copa, se vocês gostariam de ver uma próxima edição, já vão planejar o ano que vem, quem sabe. Exatamente. E quem sabe a gente pode até fazer uma outra Copa ali, senhoras? Ah, quem sabe. Quem sabe? É uma coisa a se pensar. Bom, senhoras e senhores, com isso nós fechamos a grande chave. Nós tivemos em 8 desafios com 8 vencedores, 16 fundos participantes e com 8 vencedores. E agora é interessante que as chaves vão começar a se misturar. Porque antes eram o mesmo setor em todas as chaves, então logística com logística, lagos com lagos, agora a coisa vai crescer. E aí, vamos ver o que vai virar. Tá bom? Marcos Correia, até a próxima fase. Te vejo logo, logo. Valeu! Como é que chama essa fase, Marcos Correia? Quarta. Quartas de final. Teremos novamente uma chave de fundos de papel. Agora os vencedores das chaves passadas. Temos hoje CPTS contra HCV. What? Atropelou. What? What? Coloca aquela cara em seu nome. What? Mas, Barane, você está bocotando. Os resultados não estão 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 bocotando. Obrigado.